Por que entramos nesse tema? Principalmente porque tem muitos médicos que às vezes acreditam que fazer um tipo de estimulação que não seja aquela estimulação máxima pode não ser o ideal. E sempre nós temos que pensar que quando você utiliza protocolos, por exemplo, de mínima estimulação, o ideal para este protocolo são certos tipos de pacientes. Então, os protocolos de mínima estimulação não são, acontece que quem não entende como funciona talvez o protocolo de mínima estimulação ou que não tem experiência, eles vão acreditar que se você utiliza um pouco menos de injeções, você vai ter uma estimulação muito menor. E hoje, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela fez uma fertilização in vitro convencional, teve quase 20 óvulos, mas não teve nenhum embrião. Nós tentamos, então, uma segunda tentativa, uma terceira tentativa, mudamos os protocolos e ela não chegou a ter embriões. Claro, fez análise genética dela, do marido e um monte de diferentes pontos. Hoje, ela está fazendo uma estimulação com protocolo de Minifive. O protocolo de Minifive, ele é um protocolo que pode ser personalizado. Então, o que quer dizer isto? Eu estou medindo os níveis de FSH dela. Nos momentos que ela utilizou as dosagens máximas, comparados com hoje, ela tinha FSH menor a que ela tem hoje com o protocolo de Minifive, o que a gente chama de Minifive Plus. Por quê? Porque conseguimos aproveitar os hormônios naturais dela, complementarmos com os hormônios externos, que são aqueles gonal, puregon, menopur, pergoveris, todos aqueles que vocês utilizam de maneira externa. Mas, que quando você sabe e entende como controlar e como combinar o hormônio natural, que termina sendo um 60%, 70% do hormônio total que vai ter essa paciente para estimular, com, você sabe combinar com o hormônio externo, você consegue uns resultados muito similares aos que você teria com aquelas estimulações. E hoje, inclusive, neste caso, prestei muita atenção. Por quê? Porque tínhamos o tema de hoje e é real que tem duas coisas importantes. A maneira melhor de estimular, e isto é difícil de discutir, porque é a realidade que nós fomos criados, é o óvulo natural. Então, aquela estimulação, aquele óvulo que veio de uma maneira natural, com os hormônios naturais, é o melhor. Existem trabalhos que nos falam qual é a taxa de gravidez com aquele óvulo do ciclo natural. E é incrível como a taxa de gravidez é muito superior e não corresponde exatamente àqueles óvulos. Por exemplo, imagina que a taxa de gravidez com um óvulo seja de 15%. Um óvulo, 15%, bastante baixa. Se eu tenho 10 óvulos no mesmo mês, eu vou ter 150%? Não. Então, existe sim uma seleção natural. Os ciclos naturais têm um potencial maior do que a gente tem na fertilização in vitro tradicional, com muito mais óvulos. Então, por óvulo, quando a gente fala um óvulo do ciclo natural, ele tem maior potencial do que um óvulo do ciclo convencional. Isto é uma realidade, existe evidência científica para isto, com mais de 20 mil tratamentos. A Kato Clinics é quem fez isto, que são os japoneses especializados na mínima estimulação, especializados em ciclo natural. E isto é uma realidade científica que é difícil de entender. Porque, o que acontece? Porque quando eu aumento e eu tenho 5, 10 óvulos, não multiplico, múltiplas vezes, aquela taxa de gravidez daquele óvulo selecionado por nosso corpo. Bom, doutor, mas é melhor ter um óvulo, então, do que 5? Não. Mais óvulos é melhor? Sim. Mais óvulos é melhor. Mas, não necessariamente, nós vamos ter uma multiplicação da taxa de gravidez daquele óvulo selecionado naturalmente e, pelo número de vezes, né? Aquela taxa de gravidez do óvulo selecionado naturalmente não vai ser multiplicada pelo número de óvulos. E por que será isto? Nós acreditamos que, quando você tem uma seleção natural, existem certos níveis hormonais que vão fazer com que aquele óvulo tenha certo tipo de características. Os tratamentos de fertilização in vitro, inclusive, não tenho esse trabalho científico aqui, mas há uns poucos dias eu postei, acho que foi numa stories, então vocês não vão achar. Mas, está se vendo cada dia a mais de que... Boa noite, pessoal. Eu vejo que vocês estão entrando e estão me dando boa noite, boa noite para todos vocês. Desculpem que estou interrompendo, mas, boa noite. Vejo que estão me dando um monte. Fico muito feliz de que estejam aí. Relembro para vocês compartilharem. Compartilhem no nosso grupo do Bate-Papo da Fertilidade, quem participa aí. Eu não consigo compartilhar agora. Então, se vocês pudessem compartilhar, me ajudem, compartilhem também nos outros grupos. Então, compartilhem, é essa ajuda que vocês me dão e podem me dar seus likes também. Incrível no Instagram quantos corações estão me mostrando. Maceio, boa noite para o pessoal do Maceio também, do Japão, da Suíça. Gente, muita gente. Muita gente, muito obrigado. Então, qual é aquela teoria de que, bom, mais óvulos é melhor? Sim, mais óvulos é melhor. Mas, quando eu faço uma estimulação, utilizando os hormônios naturais, qual é o ponto que nós estamos tentando, que nós estamos tentando fazer? O ponto que nós tentamos fazer é aproveitar aqueles hormônios naturais que vão fazer com que o crescimento desses óvulos seja só a presença daqueles níveis hormonais que essa mulher teria durante um ciclo natural. E por que isto? Por aquilo que o potencial daqueles óvulos de ciclo natural, que tem um só, é maior por óvulo do que múltiplas vezes quando a gente tem a fertilização in vitro com muitos óvulos. Bom, doutor, mas vamos de novo, então. O ciclo natural é melhor do que a FIVI convencional? Não, porque a FIVI convencional tem muitos óvulos e ela vai ter um maior número de embriões e isto vai nos ajudar a que o custo, eficiência, seja melhor. Quando você tem um único óvulo, pode ser muito difícil, às vezes, conseguir ele no momento certo, pode ser difícil, talvez, podemos não ter, ou, se temos um fator masculino, por exemplo, ele pode não evoluir. Então, nós temos uma única variável. Ela é muito potente? Sim. Tem um potencial muito alto? Sim. Mas se eu tenho 5, 10, 15 óvulos, minha taxa de gravidez será maior. Mas vamos, então. Vamos lá. E mais medicamentos é melhor? Aqui onde está a grande dúvida que eu estava passando para vocês. Mais medicamentos não necessariamente vai ser melhor. Tudo depende de qual é o seu potencial. Se eu tenho um potencial muito baixo e eu te dou muito medicamento, você vai estar desperdiçando, provavelmente, uma quantidade de medicamento que não há necessidade. Isto entra no teu corpo, você não precisa disso. Mas, sempre, a gente tem que entender que o mais importante, o mais importante para definir qual é o melhor tratamento é identificar qual é o potencial dessa paciente, qual vai ser o melhor tratamento para ela, qual vai ser aquela outra paciente que não precisa de mais medicamento. Então, mais medicamentos, dosagens altas, é sempre melhor? Não é sempre melhor. E agora nós vamos ver, para que vocês entendam, porque eu já estou querendo começar a compartilhar com vocês ideias, que não sei se vocês vão conseguir me seguir. Eu sou apaixonado pela fisiologia do ciclo, pela fisiologia, como funciona esse crescimento dos folículos. E é nesse momento, é isto que faz com que eu possa entender também como funcionam aqueles hormônios naturais e como eu posso aproveitar esses hormônios naturais sem prejudicar, talvez, a quantidade, sem prejudicar a qualidade e conseguindo obter o melhor potencial dessa mulher. Então, o que é melhor? Aquela dúvida que muitos médicos dizem, alguns acreditam que qualidade é melhor do que quantidade. Sim, qualidade é melhor do que quantidade com baixa qualidade. Se nós temos boa qualidade com boa quantidade, estamos ótimos. Se nós temos boa quantidade com má qualidade, não serve para nada. Então, é melhor boa quantidade com boa qualidade. Se eu terei poucos folículos, é melhor que eles tenham boa qualidade. Mas tudo bem, vou dar um oi aqui para o pessoal, muita gente no Instagram, muito obrigado a todos. De Angola, gente, temos quantos países? Caratinga, de Mina, Instagram, diz alguém. Instagram, estava querendo que veja. Rio de Janeiro, Indaiatuba, Sérgio, um grande abraço. Priscila, um abraço para todos. Londrina, Itabora do Rio, Machado. Como saber se o óvulo tem boa qualidade? Como avaliar a qualidade dos óvulos? Já falamos disto. Rio Branco, de Belém, morando em São Paulo, um abraço Luana. Compartilhando o grupo das tentantes, fantástico, muito obrigado. Sou do Acre, quase que não chego. Quando pego a live e está no final, não, acabou de entrar, não, acabamos de começar. Recife, São Paulo, São Paulo, muito bem para todos. Você é ótimo doutor, obrigado a compartilhar seus conhecimentos, muito obrigado e fico feliz. só dá para estimular com injeções, minha amiga, não se dá bem com as injeções. Juralêmia, juremalia, juremalia. De Goiás, gente, quantidade de gente que temos hoje. Estamos aqui, são 60, 70, 80 pessoas que estão aí nos acompanhando. da Espanha, em Fertigirl. Muito bem, Rodrigo, um abraço para você que está no Chile. Como saber qual é o potencial? Ótima pergunta. Bom, meninas, vamos lá, às vezes eu fico lendo também para poder respirar, né? Caudas Novas, de Santos, Morrinhos, muito bom. Meio, um abraço para Palhoças, de Santa Catarina. Fantástico. Então, me perguntaram como saber o potencial? Por quê? O potencial é a partir dos marcadores de reserva ovariana. Os marcadores de reserva ovariana são três e aí diz quais são os critérios para indicar a Minifive? São o exame de hormônio antimuleriano? Não, temos os marcadores guarulhos, ok? Temos os marcadores de reserva ovariana e eles são três e na verdade tem que ser quatro para a gente definir qual é o melhor resultado. Um, qual vai ser o melhor tratamento? Um, folículos antrais. contagem de folículos antrais. Aquele ultrassom que a gente faz no começo, nos primeiros dias do ciclo que vão fazer com que a gente possa entender o potencial dessa paciente. Se ela tem só dois, se ela tem cinco a dez ou se ela tem quinze a vinte. Folículos antrais. Doutor, vou iniciar esse ano, vou iniciar a Minifive mês que vem. Clujo Oliveira, um grande abraço. contagem de folículos antrais no começo do ciclo. Isto vai fazer teu médico, especialista em fertilidade e ele vai avaliar você. O exame físico do especialista em fertilidade é ultrassom. Conhecer isto e saber como funciona o ciclo dessa mulher. Folículos antrais. Segundo, hormônio antimuleriano. Em alguns casos não precisamos. Não precisamos. Então, terceiro, idade. a idade é um fator. Para quem faz Minifive, ele entende exatamente como funciona o cérebro de uma mulher. Aos quarenta e dois, aos trinta e oito, aos trinta e dois. São pacientes totalmente diferentes. São pacientes que vão reagir de uma maneira diferente aos medicamentos. Então, e a Minifive tem o que? A Minifive, ela vai utilizar, vai aproveitar teus hormônios naturais, teus hormônios segregados pelo cérebro. Então, teu cérebro vai produzir esse hormônio folículo estimulante de maneira natural. E é aqui onde, por exemplo, o citrato de clomifeno, ele vai chegar, bloquear, e vai fazer com que você tenha já um nível de FSH. é isto, é um medicamento que faz com que, ele é um comprimido, que faz com que você possa precisar, talvez, a metade da dosagem de medicamentos injetáveis. E é aqui onde está a grande dificuldade, às vezes, dos médicos que vão dizer, não, menos medicamento e menos óvulos, e não necessariamente é assim. Porque quando você usa o citrato de clomifeno, por exemplo, teu nível hormonal de FSH, que é o mesmo medicamento que você vai utilizar para estimular, ele já está num patamar superior. E aí você complementa com os injetáveis, e você consegue chegar a níveis, como, por exemplo, essa paciente que está fazendo o tratamento hoje, que talvez esteja assistindo aqui, ela tinha um nível de FSH de 12, por exemplo, que para quem não conhece, que não acompanha os níveis hormonais, não vai entender, não tem problema, mas só vocês entendam. Quando você usa dosagens máximas, você vai ter entre 12 e 15, algumas mulheres vão ter um pouquinho a mais, mas essa paciente tinha mais ou menos 12, 15, 16. Hoje, ela aplicou duas injeções, unicamente duas injeções de dosagem a metade do que ela aplicava, mas ela aplicou duas, e tomou comprimido. Hoje, ela tem um nível de FSH de 17, 18. Esse nível de FSH corresponde com níveis de dosagens praticamente as máximas de injetáveis. Então, é aqui onde está a grande diferença, a personalização combinando os hormônios naturais, graças ao uso de comprimidos, e as injeções, não necessariamente é uma mínima estimulação. a gente chama de mini FIV porque vocês vão ter mínimo medicamento, um comprimido, mas quem entende dos níveis hormonais vai entender tranquilamente que essa mulher está praticamente com uma estimulação muito boa, correspondente a dosagens super altas, só que ela está usando duas ou três injeções no total. Por exemplo, essa paciente usou duas, ela vai usar mais duas ou três, mas não vai usar vinte. Então, mais medicamento é melhor? Não necessariamente, mas para você conseguir resultados bons em pacientes que tem. E agora nós vamos aquilo que é, aquilo que me perguntaram, doutor, como selecionar quem que vai usar um tipo de mais medicamento ou vai usar menos? então, importantíssimo poder selecionar com aquelas, aqueles com a idade, com números de folículos antrais, com hormônio antimuleriano, com níveis de FSH, mas principalmente com a idade, é o que a gente vai definir qual vai ser um protocolo melhor ou não. E eu faço fertilização in vitro convencional? Sim, porque vai ter mulheres que elas vão ter benefícios se eu estimulo ainda mais. ou posso combinar dosagens máximas ainda também com ingeções. Então, dessa maneira conseguimos até mais, até mais, até mais estímulo do que se ela usa só comprimidos. Muito bem, doutor, hormônio antimuleriano baixo de estimulação é independente da dosagem? Será sempre a mesma quantidade de óvulos? Não necessariamente, mas você vai ter um limite. Hoje, nós conseguimos entender qual é, dependendo do teu hormônio antimuleriano, qual é a expectativa e sempre no primeiro tratamento vamos um pouquinho acima da estimulação que você teria para ter o caso. Por exemplo, se eu penso que você vai ter três ou quatro óvulos, eu vou estimular provavelmente para ter no mínimo sete ou oito. Ah, doutor, mas por que não me estimula para ter vinte? Porque se nós sabemos que tua reserva ovariana, você tem, por exemplo, hormônio antimuleriano de zero quatro, temos quarenta e dois anos, eu sei que nós não vamos conseguir doze óvulos maduros. Então, eu preciso estimular com aquelas dosagens altas para ter doze, quinze óvulos maduros, essa paciente não vai ter quinze, pode até ter sete, oito óvulos, nove, dez, mas não necessariamente vão ser todos maduros e é aqui onde escolher o melhor protocolo, avaliar qual é a expectativa dessa paciente é o que faz a grande diferença. Por que eu precisaria utilizar uma dosagem máxima se eu sei que talvez utilizando um comprimido e seis ou cinco injeções de dosagem média, ela vai chegar no mesmo objetivo, no mesmo objetivo de que se ela utilize do que ela utilize umas dosagens máximas que talvez a metade do medicamento não vai ser necessário. Boa noite, Daniel, Daniel, um abraço, boa noite, aqui estamos, Simone fez a punção hoje, teve dez óvulos e ela utilizou o Minifive, né, então, qual que foi esse protocolo? Utilizamos o hormônio natural dela e utilizamos injeções. Quantas injeções? Provavelmente quatro a seis injeções para estimular. Era um caso que teve uma estimulação convencional, teve um único folículo com um único óvulo, hoje, com a mínima estimulação, tivemos dez óvulos. Ainda não temos, amanhã veremos quantos foram maduros, a expectativa nem era tão boa, mas conseguimos dez óvulos, aproveitando os hormônios naturais, complementando com, complementando com as injeções. A Simone está aqui e o Daniel está aqui. Simone está no Facebook, o Daniel está no Instagram. Um grande abraço para vocês, espero esteja bem. ali me dizem, doutor Júlio, eu não estou conseguindo engravidar, o que faço? O mais importante é consultar um especialista e que ele possa orientar vocês. Tinha uma ótima pergunta aqui, 40 anos, tive 11 folículos, 5 blastocitos anormais, hormônios de mulher, anos de 2. Hormônios de mulher, anos de 2, para a Dri, é o dobro do esperado para 40 anos, é o dobro do esperado. E ela teve 11 folículos, 11 óvulos, talvez, com o dobro do normal. Então, vocês veem como é importante entender também qual é o potencial e a idade e 5 blastocitos anormais. Com enzima Q10, androgel, pode melhorar a qualidade dos óvulos, pode melhorar principalmente a quantidade. 40 anos, meu antemulherano deu 7. Hormônio antemulherano de 7 aos 40 anos é enorme. Eu nunca vi essa quantidade. Perigos de hiperestimulação. Muito bem, então nós vamos ver agora Dr. Uso de Clomidia indicado em casos de faltas de fertilidade e tem suas indicações especiais. Estou em tratamento com eletrozol e menopura. Estou com 6 folículos de 17. Ótimo. Quais os critérios para indicar Minifib? Sou o exames de hormônio antemulherano. Já falamos disto. E o mais importante, meninas, o mais importante, meninas, senhoras, e homens também, o Daniel está aí nos acompanhando, o Márcio sempre entra também. O mais importante é qual é a técnica que meu médico maneja melhor? Ele faz mais FIV convencional? Ele tem experiência Minifib? Se ele não tem experiência Minifib, o melhor que ele pode fazer é a FIV convencional. Por quê? Porque é o tratamento que ele maneja. A Minifib, quando você utiliza, por exemplo, em casos de mulheres com baixa reserva ovariana e você não entende ou não está acostumado a manejar os níveis hormonais o aumento das dosagens tanto de comprimidos, por exemplo, hoje estou estimulando uma mulher de 39 anos com meio comprimido de Clomid. Por quê? Porque sabemos a idade, sabemos o hormônio antemulheriano, os antecedentes da fertilização in vitro que ela já fez os folículos que ela tinha hoje e o nível de FSH. Se o nível de FSH já está alto e eu utilizo muitos comprimidos, eu não vou conseguir que ela tenha mais óvulos, eu vou conseguir que os poucos óvulos que ela tem possam não evoluir. Antinobais, você gosta do Elomba? Eu, todos os medicamentos, inclusive tem uma live que fala só de medicamentos, todos os medicamentos são ótimos, todos. O mais importante é saber qual paciente vai ter benefício. Por exemplo, se eu tenho uma paciente com baixíssima reserva variana, mas baixa, 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 hormônio antemulheriano 01, por exemplo, e ela tem o FSH de 20, se eu dou o Elomba, provavelmente ela não terá benefícios. Não terá benefícios. Porque o FSH vai subir tanto, 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 que talvez não cresçam os folículos. E mais de uma de vocês deve ter passado já por algum tratamento em que começa e durante a primeira semana ou segunda semana de estimulação não cresceu nenhum folículo e depois suspende o medicamento e os folículos começam a crescer. O que aconteceu? Ou era um excesso de medicamentos? Muito bem, então vamos de novo. Mais óvulos é melhor? Sim, enquanto exista o potencial de mais óvulos, enquanto a gente não passe do nível de segurança, enquanto eu não tenha 25, 30, 35 óvulos, onde eu estou prejudicando a saúde dessa mulher. Mais medicamentos é melhor, é melhor, desculpe, mais medicamento é melhor? Depende do caso que nós vamos ver e agora nós vamos entender onde que nós vamos ter benefício de utilizar mais medicamentos. Então, é melhor para quem realmente tem um potencial e sim também quando a gente está utilizando a mínima estimulação, se eu vejo mais folículos, nós passamos o que se chama Minifivi Plus, que é aproveitar os hormônios naturais e pôr um plus, mais medicamentos externos, o que vai ajudar a que os níveis de estimulação sejam maiores e tenhamos aquele potencial que vocês teriam talvez com injeções externas, injeções de fora, sem necessidade de estar com as dosagens máximas. Então, vamos aqui. Quando vocês perguntam, quando vocês perguntam, por exemplo, doutor Júlio, qual é o tratamento que engravida mais mulheres? A fertilização in vitro convencional. Esse é o tratamento que engravida mais mulheres. Por quê? Porque a maioria das pessoas fazem fertilização in vitro convencional? Porque a maioria das mulheres vão ter capacidade de aproveitar a maioria dos medicamentos da fertilização in vitro convencional. Então, é uma questão de números. Se nós temos milhares de mulheres fazendo a fertilização in vitro convencional, quando nós vamos nas estatísticas, nós vamos ver que essa maioria dessas mulheres, que são muitas, muitas e muitas e muitas clínicas fazendo a fertilização in vitro convencional, este vai ser o tratamento que engravida mais. isto é claríssimo, não tem dúvida nenhuma. Mas, quem são essas mulheres? Essas mulheres vão ser numa pirâmide, numa curva de população, nós vamos ter isto. essa maioria das mulheres estão fazendo FIV convencional. Isto quer dizer que são mulheres que usam alta dose de medicamento. Usam mais medicamento. Mais medicamento. então, quer dizer que a maioria das mulheres elas vão fazer fertilização in vitro convencional, elas vão ter uma resposta adequada aos medicamentos, então ela vai ter muitos óvulos e ela vai ter talvez aqui de 8 a 20 óvulos. de 8 a 20 óvulos na fertilização in vitro convencional. Doutor, então, é este o melhor tratamento? É este o melhor tratamento se você quer muitos óvulos e você tem a possibilidade de fazer muitos óvulos. Bom, doutor, mas, e se eu utilizo, por exemplo, a combinação de comprimidos e injeções numa dosagem um pouco maior como a Minifib Plus, por exemplo, eu posso usar menos injeções e ter como a Simone e o Daniel, o Daniel declarou aqui publicamente hoje, é por isso que eu posso falar, ele declarou e falou hoje fizemos a punção, então, por exemplo, como essa paciente que fez hoje com uma boa reserva ovariana, ela está aqui na maioria das pacientes com uma boa reserva ovariana, ela utilizou combinação de injeções com comprimidos e ela teve 10 óvulos. Amanhã veremos, o antecedente dela não era tão bom, mas amanhã a gente verá quantos deles viram embriões e tudo isto, mas, ainda assim, já o número de óvulos foi um número ótimo e ela utilizou injeções e comprimidos, injeções e comprimidos, então, ela não precisou utilizar aquelas dosagens máximas, porque já tínhamos feito um, já tinha feito não comigo uma fertilização in vitro convencional e ela teve só um. Bom, foi azar, foi uma alteração, foi algum ponto especial? Sim, talvez sim. Mas, dessa maneira, por exemplo, a gente teve um ótimo resultado aproveitando hormônio natural e as injeções. doutor, mas eu quero ter perto de 20, eu quero chegar a 20. Sim, por exemplo, quando nós temos pacientes que o marido tem uma mínima qualidade no semen e eu sei que essa qualidade do semen não vai me permitir que de 10 óvulos eu tenha um, dois, três embriões de ótima qualidade, eu vou estimular com muito mais injeções. Nós vamos estimular com fertilização in vitro convencional e nós vamos tentar conseguir o máximo. Então, isto é sim uma das nossas condutas, uma das nossas condutas é escolher um protocolo de fertilização in vitro convencional para quem realmente vai ter benefício. Mas, bom, doutor, eu não sou aquela paciente que tem, não sou aquela paciente que vai ter de 8 a 20 óvulos, eu sou uma mulher que tem uma reserva ovariana baixa ou eu sou uma mulher que se eu uso a fertilização in vitro convencional eu terei mais de 20, talvez de 20 a 30 óvulos que seria este grupo de pacientes, né, este grupo de pacientes que teria mais óvulos ou eu tenho outro grupo de pacientes que tem menos de 8 que vai ter de 1 a 8 óvulos essa paciente vão, esses dois grupos de paciente provavelmente são as pacientes que vão ter um maior benefício daquela personalização dos hormônios naturais mais as injeções personalizadas para ter de 1 a 8 e como a gente sabe que ela vai ter isto a maioria das pacientes que nós fazemos tratamento a maioria já fez tratamentos de fertilização in vitro a maioria já tentou uma, duas, três vezes quatro, cinco esse é o grupo de pacientes que nós cuidamos grupos de mulheres que já fizeram aquele tratamento convencional aquele tratamento de fertilização in vitro convencional mais padronizado que seja cem por cento de hormônios cem por cento de hormônios artificiais então essas mulheres que estão ou com risco de hiperestímulo hiper né que tem um risco elas tem mais essa paciente que tem risco de hiperestímulo ela vai ter benefício se eu personalizo a estimulação para ela e não necessariamente preciso ter vinte, trinta porque até aqui começa a ter um risco muito alto e não necessariamente eu vou ter esse hiperestímulo se você utiliza se você utiliza um tratamento personalizado para que ela diminua esse número entre oito e vinte nós vamos ter um grande benefício e aquela outra mulher que tem menos ela tem vamos pôr com vermelho também que ela tem menos uma reserva ovariana baixa aqui vamos pôr hormônio antimuleriano baixo e aqui hormônio antimuleriano mais alto são os dois grupos de pacientes que vão ter o maior benefício se nós personalizamos a estimulação para que ela não tenha nenhum hiperestímulo e que não tenha também e que ela não precise utilizar muita dosagem de medicamento sem benefício no aumento do número de óvulos muito obrigado a todos vocês que estão aí todas as pessoas que estão dando seus likes agradeço muito 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 não terminou mas agradeço a todos vocês temos 60 temos 30 20 25 mais ou menos são eu sou médico eu sou meio ruim para as contas temos quase 70 pessoas ao vivo fico muito muito feliz a todos vocês no instagram estão fantásticos não param esses corações fico muito feliz aqui também no facebook agradeço por todos esses uaus ponham seus uais seus uaus também e compartilhem se vocês acreditaram que esta informação vai ajudar vocês com certeza vocês vão estar ajudando também outras pessoas ao compartilhar Clúdia excelente diz como sempre muito obrigado vamos tomar um pouquinho de água e já continuo com vocês tratamento personalizado é só para pacientes que já realizaram a fibra convencional não todas as mulheres podem ter um tratamento personalizado isto se chama mini fibra e a personalização é aproveitamos os hormônios naturais e vamos regulando esses hormônios segundo a necessidade ou podemos personalizar utilizando a fibra convencional acontece que o meu grupo de pacientes em geral é em geral são pacientes que já fizeram muitos tratamentos existem muitos lugares que as vezes são os lugares onde as pacientes escolhem por primeira vez e logo de fazer alguns tratamentos ou precisar de alguma ajuda especial é onde elas chegam e nos procuram é uma questão de viés que eu tenho que a maioria já fez mas temos muitas muitas pacientes que estão começando e segundo o potencial dela segundo a necessidade vai ter mulheres por exemplo que elas vão querer um único filho doutor meu marido já tem um filho ele quer ter só mais um filho tem as trompas obstruídas eu preciso ter 20 óvulos para conseguir um filho não preciso então vamos personalizar e vamos diminuir o risco dela vamos ter um pouco menos de óvulo mas o suficiente para ter uma gravidez e a Tatiana por exemplo ela diz doutor eu tenho 42 anos e quero ser mãe de novo ela vai ter que personalizar esse tratamento segundo a expectativa aos 42 você espera ter 20 óvulos não esperamos eu preciso utilizar a dosagem máxima não necessariamente meu hormônio antibuleriano vai estar mais baixo a partir dos 40 anos nós já consideramos ou seja a área científica da fertilidade já considera que a maioria das mulheres vão ter um hormônio antibuleriano um pouco baixo pelo qual se você for se você for estimular não necessariamente você vai ter 20 óvulos estimulados com a dosagem máxima quantos se não for 20 diz a Kaká Mansur 20 óvulos realmente é uma quantidade que está no limite tenho 35 anos sonho muito com outro filho lutem 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 pessoal vão atrás doutor responde Bárbara posta de novo se eu vejo eu respondo então importante saber é onde que é qual é a minha expectativa o que pensa meu médico se eu realmente estou na possibilidade de hiperestímulo vou ter 20 30 óvulos preciso de estimulação convencional máxima não necessariamente personalizar vai te ajudar muito estou com uma expectativa de 1 a 8 óvulos preciso de essa máxima não não preciso estimulação máxima aqui preciso personalizar para ver até onde chego doutor eu tenho um hormônio antibuleriano alto com uma mini FIV plus ou seja utilizar meus hormônios naturais injeções eu posso chegar a ter 10 óvulos sim pode né pode boa noite Gleice um grande abraço para você Gleice Gleice fico muito feliz por você boa noite boa noite boa noite perfeito bom então FIV com fertilização in vitro convencional é bom ter muitos óvulos sim é muito bom ter muitos óvulos essa paciente se utiliza comprimidos injeções ela consegue um resultado similar ela pode conseguir um resultado similar inclusive temos pacientes que vão ter mais de 15 20 óvulos mas tem que ser personalizado então o mais importante é que teu médico entenda eu estou aqui aqui ou eu sou uma ou eu sou uma paciente que tem reserva normal com uma expectativa normal e talvez eu precise sim ter de 8 a 20 óvulos o doutor é rapazinho meu diz aqui não sou talvez eu pareça mas não sou tanto doutor é rapazinho meu bebê ah é menina agora entendi não sou eu eu tenho bebê parabéns Gleice fico muito feliz muito feliz a Gleice fez um grande esforço para poder conseguir seu rapazinho um grande abraço bom pessoal espero vocês tenham entendido muito bem espero vocês tenham entendido que a personalização é importante que vocês tenham entendido que mais óvulos é melhor sim mas quando a gente utiliza os hormônios naturais o objetivo é aproveitar aqueles níveis hormonais próprios que vocês vão ter e complementar para aumentar a quantidade dentro das possibilidades isto quer dizer que se eu tenho possibilidade de ter só 3 óvulos utilizar meus hormônios naturais para isto complementar segundo a necessidade com injeções de de fora vai ser melhor do que utilizar dosagens altíssimas que vão me levar que me levariam a 8 a 20 óvulos se tivesse essa possibilidade mas se eu só tenho se eu tenho por exemplo 36 anos o hormônio antimulheriano de 0,3 ou 0,4 e tenho pouquinhos folículos pouquíssimos folículos antrais por mais que utilize os medicamentos para ter 20 provavelmente não teremos 20 e é aí onde nós vamos ter talvez o prejuízo de ter altíssimas dosagens altíssimo custo e um mesmo resultado do que se eu utilizasse um comprimido poucas injeções e uma dosagem personalizada para isto muito bem antimulheriano baixo por convenção é considerado a partir entre 0,8 e 1,2 é uma área cincenta abaixo de 0,8 sempre é considerado como baixo alguns consideram como baixo abaixo de 1,2 mas Patrícia extremamente importante que você entenda se eu tenho 29 anos e eu tenho um hormônio antimulheriano de 1,5 que não seria pela declaração de 1,2 ele não seria baixo para os 29 anos 1,5 é baixo sim e a expectativa vai ser de ter um pouco menos de óvulo do normal para os 29 e de que talvez se eu espero mais tempo ele vai continuar diminuindo muito obrigado a todos vocês fico extremamente feliz de que estejam todas aí me acompanhando temos 50, 60 70 pessoas aí ao vivo me acompanhando toda sexta-feira vamos estar aqui vamos ter vídeos e quero que vocês deixem seus comentários deixem seus comentários porque em geral os comentários às vezes são mais interessantes até do que essa essa própria apresentação um abraço para todos vocês muito, muito obrigado peço desculpas peço desculpas aqueles que não consegui que não consegui responder me chamou a atenção isto da Tata doutor tenho 25 anos meu hormônio antimulíneo deu 4.9 alto com risco aqui estamos aqui mas tive só 3 óvulos maduros isso é normal acontecer é normal que mulheres que às vezes tenham obrigado Alessandra parabéns é normal que mulheres que tenham mulheres que tenham alta reserva ovariana não seja tão fácil estimular sobretudo se você está na fertilização in vitro convencional por quê? porque o risco de hiperestímulo com dosagens altas é muito grande quando você personaliza utiliza comprimidos ou seja o hormônio natural isso vai complementando com dosagens moderadas ou seja uma mini fibiplus você consegue evitar quase 100% do risco de hiperestímulo então fica muito mais tranquilo e esses riscos não acontecem boa noite doutor manda um abraço para Vânia do Pará Vânia um grande abraço para você me pediram aqui muito obrigado a todos agradeço imensamente e como sempre deixem seus comentários agora compartilhem o bate papo da fertilidade assiste porque vocês estão sempre aí me acompanhando porque vocês perguntam e porque vocês participam não deixem de participar espero vocês na próxima sexta-feira às sete e meia da noite também com um tema do interesse de vocês não desistam continuem e agora me dão seus likes muito obrigado pessoal até a próxima para todos obrigado obrigado pessoal até mais muito obrigado boa noite Shirley boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite a todos boa noite fiz uma filme ano passado três folículos final tive um personalizar 40 anos Fernanda um grande abraço para você abraços boa noite Paula Kelly um abraço e espero vocês na próxima sexta-feira muito bem até mais até mais pessoal muito obrigado até mais